Ah, mas você lê no celular? No tablet. Comprei um tablet pra gravar Pokémon. Eu tô usando ele pra legar. Ah, mas o tablet é ruim, hein? Porra, o modo é licinha, velho. Ah, não, mano. Não pra jogar Pokémon, pra ler. Ah, não, pra ler. Então, mano, ele é todo adaptado esse aqui. Porque quando eu vou ler e tal, ele... Eita, por que esse jornal tá quebrado? Ah, ele tem um modo pra leitura? Porque, mano, já tentei ler em tablet e celular. Nossa, cansa pra caralho. Opa, tinha um cara ali. Essa lá, cansa mesmo. A mira ficou vermelha e eu parei de mirar. Esse ar ali é o HQ do Walking Dead. Tava lá no final. Eu achei que ele tava dentro da cozinha. Puta merda, meu. Para de aqui. O que é esse rage aí? Puta merda, meu. Tinha uma cara fora, mano? Eu sei onde você tá. Caralho, esse chopper aí tá como? Vai pra ti, vai pra ti. Nossa senhora, velho. Tinha como não. O que tá acontecendo aqui hoje? Tão um monte de clãs jogando casual, mano. Sei lá, velho. Olha o nível dos caras, mano. Vai se fuder. Olha. Que isso. Acho que a ranked tá muito difícil hoje pro Chief. A ranked foi suave, porra. A gente ganhou facinha a ranked. É, mas os caras aí tá difícil, porra. Pior que é que você percebeu também que toda partida a gente entra mega desatento. Mega fazendo qualquer bosta. Deixa eu voltar a procurar a minha HQ. Nossa, mano. Nossa senhora. Esse chopper aí levou três. Dia lindo pra viver. Como é que eu formato quando você baixa a HQ assim pra ler? CBR? Não lembro, mano. OBS. OBS? Não. Pera, eu vou googar essa porra. Download HQ. Download... Download... HHQ formato. Eu achei em PDF. PDF é zoado. CBR. CBR mesmo. Ponto CBR. Vamos, Drizzy. Vamos jogar sério? Vamos, vamos jogar. Pega a marmitinha aqui. Entendeu? Até fechou o meu brother. Não, eu também. Fechei tudo a porra que tava dando lag. Tô rodando a 120 FPS. Reforço de parede concluído! Tá com música, mano. Um idiota. Um idiota pra se ver. Parede reforçada! Parede reforçada! Parede reforçada! Restam testes. Cinco e contando. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Really? Really? O cara passa, quebra a porta e foda. Vai tomar no cu, filho da puta. Não, 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 não. Não, não, não. Você não pode. Tá falando sério. Os três quebraram a porra. Só no cu, velho. Preparando o sensor! Porra, eu queria ter o sensor do pulso em todos os personagens, mano. O maior dependente dessa porra. É, é bom demais essa porra, mano. Certo, Paty. Aí eles podem te valer por debaixo da porta ali. Nossa! Aqui, ó. Sou eu. Olha por aqui, ó. Mais seguro. Ah, eles estão entrando... Na tower. Tower. Tower? Que coisa plus menina. Um, melhor parte disso. hum, eu estou indo para o que eu estou indo hum, eu estou indo para o que eu estou indo Eu acho que tinha um cara ali, eu não atirei nele, mano. Preparando o sensor. Vai estar lá de novo, a hora que ele apareceu eu tirei a mira. Hmm, drone, 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 drone. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara que eles não imaginam. Revolta o carregador! Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Ai, deixa eu sair, pera aí. De frente pra escada vai ter cara, tira. Tá. Ó, tem em cima, tem em cima do segundo andar. Derrubei o cara aqui, derrubei aqui em cima. Derrubei aqui em cima. Derrubei aqui em cima. Então tem um vivo só. Foca aí, tem um vivo só, tem dois caídas. Tá aqui comigo. Peguei. Que boa, caralho. Pelo espaço, mano. Nossa! Olha isso, ó. Aí eu comecei a escutar o pasteiro através de mim, ó. Caralho! Olha esse moleque! Nossa, turnão, viado! Ternão! 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 Eu tenho até o título desse vídeo. Dei um turnão! Dei um turnão! Nossa! Ternão! Eu vou de... Eu vou de aqui e vou pegar esse pulso, mano. Vou começar a jogar de aqui só por causa dos pulso. Na moral, o Tanner Fire se arrombado. É verdade, né, mano? A gente tem que começar a counterar essa porra desse pulso. O pulso tá carregando os times na defesa, mano. Porque o filhado tá ficando no carro pra todo mundo. Que nem você faz. Deixa eu abrir sua live aqui no... No app. Eu quero ver os comentários. Fala, galera! Agora é hora de falar bem do Patife nos comentários. Tá todo mundo falando do ratão. O ratão descobriu por que que o ratão tava triste. Não, galera. O ratão é assim mesmo. Ele vem... Nossa, a gente tá com dois recrutinhos, tio. Maravilha! O container biológico... Ainda não é que não tenha acontecido nada. É que o Douglas é daquele jeito mesmo, gente. É, o Douglas é mais de boa. Mais quietão. Aquele que tava era o Douglas, não era o ratão. Primeiro comentário quando eu abri a live é Patife Hark. Tava no cu. Quem que veio pra cá? Janinha? Janinha? Dia lindo pra... Dome lindo pra se ler. Adoro quando o Iona entra porque já fica piscando... Quando o Iona entra, a vitória vem aí. Ô, Ioninha, hoje tá foda, Ioninha? Bora. Hoje os caras tão pesados, Janinha. Pensa com uns caras pesados hoje. Eu tô carregando aqui horrores. Tamo só eu, Drizzi. Ô Drizzi, eles tão... é... teatro, né? É lá onde a gente tá. Porra, tinha que dar pra usar o bagulho da EQ com a arma normal, mano. Eu não aguento ser eu correndo idiota. Idiotamente. 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 Os menino demente. Que coisa é isso aqui? É uma bola aqui? É uma bola aqui? Que aquilo ali? Que coisa é isso aqui? É uma câmera? Hummm... 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 Tronaldar. Tem um... um walk aí na... na torre aí de Braldinho. Tá um... Conseguiu pegar mais de um walk aí, ele tava andar e você molhou na escada. E eu vou pra outro lado. Tem difícil. Tem fácil aqui. Tá vendo? Meu moleque. Tomei, tomei Ele, fôcudão O Hulk tá aí, o Hulk tá aí na torre O Hulk vai reviver a Valky ali na direita Meu corpo aí Eita meu corpo, porra Só pra estragar o velório Então, na verdade eu tenho um problema muito grave Agora, porque Ah, o cara pulou lá de novo Tá foda time, tá foda Puta, pior que é normal, né Casualzinho, então É, foda-se Patife, mostra a skin da Assassin's Creed Vou mostrar agora Porque o Carlos que pediu Show me Show me Show me o At... E na verdade eu ainda não vi a skin Eu comprei a skin, mas eu não vi a skin no jogo Tem que ir no espelhinho lá, mano Tem que ir no espelhinho lá, mano Tem uns caras falando que vocês são parecidos, Drizzy A gente é irmão, caralho De pais e mães diferentes Oh, que bonitinho foi isso, vai Baladramente Baladramente E aí? Tô bonito, é muito beautiful Caralho, mas... Ah, mas eu não entendi por que colocar no Capcom, mano A gente tá no Capcom Porque ele tem a máscara, mas... Caralho, moleque, se colocasse na... Na Valkyrie, já pensou a Valkyrie com essa porra? Nossa, que da hora Qualquer que você é muito da hora? Puta, pera que essa porra que eu tô com a mira é... Eu não coloquei trapiii Ah, trap, que trapiii Eu não coloquei trapiii Trap, que trapiii Trap, que trap... Patinho que não fez trap Pera, pera, pera Opa, dei um bocão, já Opa, outro bocão Opa, tio, vamos com calma Tô pegando os meninos aqui Eita porra Ó, no celeiro, mais um no celeiro E na porta não tem mais ninguém, não, pra aparecer Tem um entrando no celeiro Tá no corredor aqui, ó Queria só colocar trapzinha aqui, tipo Preparando o sensor Armazulha na passagem, afastar da área de explosão Tentar pular ali e vai morrer Sai de perto Olha, ele deu um assist, cuzão O cara tá parado aqui no celeiro Na janelinha do celeiro, tá ligado? Que olha pro corredor lá, onde você matou o primeiro Tem, tem que ajudar a pegar ele? Não, dá não, dá não Tem que ter um pé de novo Ele saiu? Tá lá Tá lá de novo Tá lá de novo Tá lá de novo? Ih, o cara morreu? Morreu Ah, o cara me viu Tentei puxar nele Onde talvez? Tá lá no fundo, ele tá lá no fundo mano Tá quase no spawn dos caras ainda Pessoal, não tô em live não, pessoal Vocês tão no vídeo, pessoal? Tô lendo os comentários da live do Drizzy Melhor doc do Brasil Os caras tão falando que estão com saudade de ver o melhor doc do Brasil Não sei se vocês tão falando de mim ou do Drizzy Mas eu diria que sou eu Ah, mas deve ser eu né Eu só tenho um melhor doc do Brasil Sim, sou eu Puta porra, o cara se abaixou na hora Eu pegava doc Antes De doc ser hypado Ah então Você pegava doc na época que eu jogava só de... Capcam Capcam ainda Eu era mono hero Apolo com o IQ mano Na moral, foda isso aqui Eu vou de Twitch Puta, eu perdi termite na ultime Eu vou de Ash Poliscópica avançada Compensador Deixa eu colocar só carga Não vou colocar smoke não Paranamente Patife desumilde O cara me chamou de desumilde Por que desumilde? Essa palavra nem existe mano Você se sente ofendendo com uma palavra que nem existe Eu fico É verdade Pior que várias vezes E pior que não existe Mas as pessoas falam tanto essa porra desse negócio de desumilde Que... Parece que existe agora É, eu coloquei no meu vocabulário Eu acabei de clicar no seu TS E vi que seu avatar é o Pedro Tetinha Solitária Até vou clicar agora que eu to com saudade disso A tetinha do Pedro ta olhando pra mim Enquanto eu joga o meu vocabulário Eu vou deixar a tetinha dele aberta ali Pra eu ficar olhando de vez em quando Ela ta aqui a boi pra mim entrando Pior que eu to jogando E ai fica a tetinha dele olhando triste Menor sniper Já aposentei de novo mano Já joguei muito já De glass É muito fácil jogar de glass Tem graça não A academia ainda? Eu to fazendo academia pra caralho Segunda, quarta e sexta eu to com Blindão Mas eu meio que já voltei a... E a dieta partiu Então Voltei a comer de boa já Só cortei o refri Refri eu cortei ainda Não voltei não Não bate com a vontade? Ah mano No começo bati a mais Um dia ta mais tranquilão Eu comprei um monte de água de coco mano Janela quebrada ai na frente Cuidado Água de coco é muito bom velho É uma água de coco sim Nossa água de coco Posso tomar litros Eu não enjo É tipo É 8 reais uma caixa Pegar uma promoção fudida Que vinha 3 por Acho que tava 16 reais Nossa Eu sou muito viciado em água de coco Mas tem que pegar live também Que você pôr também engordo Pote Era? É Mas tudo engordo Vai tomando coco Eu achei que tava mó saudável Tomei 5 litros de água de coco Não é... Falei caralho Tomou saudável mano Tomando 5 litros de água de coco Tomando 5 litros de coca Tomando 5 litros de água E ai Uninha Bora Uninha Tô esperando Calma Uninha Tá acabando aqui a ultima A decisiva Tô meio que cercado aqui Tô com um pouco de medo Olha isso ali Sério amigo Sério amigo Sério amigo O que você tá fazendo aqui seu filho de uma puta Seu filho de uma puta Tô pegando a bomba na cara do cuzão Nossa tô muito miado velho Caralho lindo O moleque pegou um Mas como faz tempo que eu não vejo aqui o defuse Puta que pariu Sai atrás Ah mano Tá sacanagem Fiquei duas horas nessa escada velho Quando tira cara o maluco sobe Subiu na escada alguém Olha só na parede Por que que a pessoa não pega e ataca do outro lado velho É tá um aliado O cara tá brabo aí mano Contigo Patife Fudeu O cara vai ficar muito brabo mesmo Tinha um cara na escada na direita aí Cara na escada né Don't forget Não fudeu eu tô com 3 de vida Não tenho chance nenhuma Não não Patife Porra ganha aquele round lá contra 3 com 4 de vida Patife Vai bonita Não fudeu 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 Tenta subir lá Tenta subir lá Patife Tinha só isso lá em cima Ou tem mais Ou tem mais Ou tem mais agora Porque tá aberto o lado Pra lá ó Tá na esquerdinha da porta Será que eu consigo pegar ele no profile? Vai Mira lá Mira lá Tá muito no cantinho Acho que tem um de cada lado aí hein Por dentro da Da Ou se você é por cima Patife Eu vou fazer Pera aí Deixa eu só ver esse cara Ah eu tenho card Não mas você vai usar Usa pra abrir lá em cima Não sei que tava lá ainda Deixa eu correr Tava? Não Ai tá aberto Vai Eu não tô direito Ô louco De onde veio isso aí? Ele subiu As 12 snipers do Rainbow Six Onde que ela tava mano? Vai tomar no cu Olha isso mano Esse joguinho é muito bugado Na moral Ai ai Mochila tá coma aqui Foda-se essa partida Foda-se